Música Relicário Santo Antônio Incomparável Você não pode deixar de visitar uma das lojas no Relicário Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares Em Campos do Jordão E agora a nova loja que será inaugurada Em São José dos Campos E eu quero convidar, Marco Os nossos amigos de São Paulo, capital Os paulistanos, só 80 quilômetros de São Paulo A cidade maravilhosa, uma cidade rica, bonita Que é São José dos Campos Com o Relicário Santo Antônio Marque sua hora Ou quem vai a Campos do Jordão A loja mais bonita Ao lado do Market Plaza Do meu amigo João Dória Do Barito Restaurante, na Galeria Com peças incomparáveis Peças exclusivas? Sim, as nossas peças, na verdade A boa parte são exclusivas Nossa, do Relicário Santo Antônio Um leilão fantástico aqui em Campos do Jordão, hein, Marco? Foi muito bom esse leilão, né, Ricardo? Acho que foi muito, muito bom mesmo E estamos aí nessa temporada aí desse inverno Acho que vai ser um sucesso aqui Para o Relicário Santo Antônio E como você mesmo comentou O Relicário Santo Antônio está voltando Da São José dos Campos Com loja nova também na Ilha Bela Que vai ser um sucesso aí Que vocês vão ser convidados Para a nossa inauguração da loja E contamos com você, Ricardo Em todos os nossos eventos aí Cobrindo aí como sempre Eu fico muito à vontade aqui com a família Relicário A Tânia, os seus filhos e o Marco Com a simplicidade aqui do Marco Mas com um grande garra E esse empresário que administra peça a peça, né, Marco? Você que cuida aí de todos os detalhes Até mesmo quando chega o carregamento aqui no Brasil Trazendo aqui para Campos do Jordão Então, os meus amigos aí de São Paulo, capital Canal 13 da NET Cidade, ABC E também o Vale do Paraíba Eu convido vocês a conhecerem o Relicário Santo Antônio Em breve também estaremos aí no Rio de Janeiro Com loja especial E poderíamos mostrar na NET Rio também Com certeza, Ricardo Você sabe disso que breve, breve Esse ano ainda tem esse projeto nosso De ir para o Rio também Como já tem loja em Paraty Que também está sendo sucesso lá E vocês vão ser convidados aí pela NET Com certeza aí para a nossa inauguração das nossas lojas Venho você também fazer parte dessa família Um Marco que cuida pessoalmente de cada detalhe Tem uma equipe grande Um abraço aí para a dona Tânia Para o meu amigo Alex Para toda a família, né Marco? Com certeza Funcionários que acompanham com a gente Esse longo trajetório aí do Relicário E amigos nossos Com toda certeza aí, né? Contamos com todos vocês Bom, eu já sou seu cliente Tenho no meu escritório Na minha casa Peças do Relicário Santo Antônio Quero agradecer Por você estar apoiando a gente Na NET São Paulo Vale do Paraíba E em breve também no Rio de Janeiro Que bom A gente que fica contente De você estar aí presente Com a gente em nossos trabalhos Por isso que nós ficamos contentes Com a sua presença E eu fico contente também Com o meu público seleto Da TV a cabo Que compareceu Que veio aqui em Campos do Jordão E os turistas Que compraram no Relicário Muito obrigado E até a próxima Com a inauguração Do Relicário Santo Antônio Na região metropolitana De São José dos Campos Você de São Paulo, capital Os meus amigos paulistanos Vão se surpreender E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri